Se você gosta de cana de gatos, eu tenho uma notícia pra você. Eu me chamo Luca, eu sou fotógrafo pet há mais de 5 anos e no início eu tive muita dificuldade em aprender a fotografar. Isso porque eu não tinha quase ninguém na internet ensinando esse nicho encantador. Mas agora que eu masterizei o meu trabalho, eu vou ensinar aqui de forma totalmente gratuita vídeo-aulas toda semana aqui no YouTube. Se você gosta de fotografia e pets, não perca a oportunidade e se inscreva no meu canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri